Fala galera que acompanha o canal, hoje eu vou passar para vocês como é que eu fiz esse solo aí e como é que eu construí esse timbre para fazer esse solo. Eu estou usando hoje o meu set de pedal, o meu pedalboard, em breve eu vou estar fazendo um vídeo de pedalboard 2020, se você não viu 2019 vai aparecer o card aqui com ele, 2020 eu fiz algumas alterações, mas ainda vou gravar não, vai ser mais para frente. Mas vamos lá falar do timbre que eu usei aqui, aqui o meu delay está em 93 BPM na figura de mínima, está soando assim, é um standard delay, ou seja, é um delay digital. Eu deixei ele nessa configuração assim, depois eu liguei um overdrive, aí deu uma esquentadinha no som e liguei o Plex Distortion, que é o meu pedal de distorção aqui que eu uso. E os ruídos, mas normal o distrato. Aí, depois disso eu usei a Line 6, a M5 para fazer uma oitava do para baixo, para fazer uma oitava abaixo, ficando assim. Fazendo uma oitava para baixo, e eu vou usar também o pedal da Digitech One, o ricochete, uma oitava acima. Uma oitava acima, ou seja, eu vou usar um pedal, uma oitava abaixo, e um pedal uma oitava acima, os dois juntos ficam assim. Uma oitava abaixo, uma oitava acima, vou desligar a oitava acima, deixar só a oitava abaixo. Agora eu vou ligar o pedal uma oitava acima e desligar uma oitava abaixo. Os dois oitavadores desligados. Então, deu para sacar aí, onde está o X da questão aqui. Ligando os dois oitavadores. É assim que eu montei esse efeito aqui, para tentar parecer o mais próximo possível do que ele usou no CD. Vamos agora para a parte do solo mais, a tablatura aqui, devagarzinho, para vocês pegarem. É um solo bem simples, e ele é assim. A segunda parte é exatamente a mesma coisa. Bem simples aí, né? Espero que você possa ter te ajudado de alguma forma, que você consiga pegar. E se deixou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, se inscreve no canal, que se ajuda a fortalecer aí. Obrigado, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.